Está dada a mensagem e olha, a satisfação do cliente é um dos principais fatores que determinam o sucesso de uma empresa. Quando os clientes estão satisfeitos, tendem a fazer mais negócios com a empresa, recomendá-la para outras pessoas e pagar mais por produtos e serviços de maior qualidade. Estudos comprovam a importância de focar as ações no cliente. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o especialista em inteligência empresarial André Gabiou. André, muito bom dia para você, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui nessa segunda-feira, início de semana, final de maio, mas início de semana. E eu já começo te perguntando, onde é que está essa importância de valorização do cliente? É a primeira preocupação que deve ter qualquer empreendedor? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Lucas. Bom dia ao pessoal do Balanço, como um todo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui, presente. E sim, Lucas, toda vez que a gente fala sobre cliente, a gente sempre percebe que existe um desejo por parte do empreendedor ou até mesmo do empresário na conquista dele. E é natural que essa conquista aconteça, de alguma maneira. Mas o esforço para conquistar deve ser o mesmo também para mantê-lo. A gente entende que toda vez que a gente mantém os mesmos esforços, esse resultado vem de maneira muito positiva. Perfeito. E quais são os principais desafios para o cliente nessa busca mesmo por manter os clientes e até conquistar novos clientes? Perfeito. Existe um desafio natural que é de identificar o que é de fato o seu cliente, o seu potencial cliente. Aquele que de fato está disposto a adquirir o seu produto ou serviço. Depois disso, a gente reconhece que o desejo de desenvolver processos é um outro desafio muito claro. Porque a gente precisa entender que o time precisa estar maduro para atender a essas frentes comerciais, essas ações do dia a dia operacional. Então a gente precisa ter clareza em construir estratégias para que esse processo seja muito bem estabelecido e o seu cliente possa ser bem atendido na sequência. Perfeito. É um ambiente desafiador porque há realmente esse contato e esse desafio de estabelecer relação com humanos. A gente sabe que lidar com o ser humano nem sempre é fácil. Se fosse... Não, o processo é o seguinte. Vamos instalar um software na loja. Está resolvido. É uma máquina, um computador que vai ser instalado. Mas é necessário lidar com o ser humano. Isso também, André, exige uma preocupação a mais dos empreendedores. É necessário ter essa noção também de que o cliente pode ser um pouco instável em algumas situações. Tem que ter essa malemolência, digamos assim. Exato. A gente chama isso de gerenciar expectativas do cliente. É natural que esse desejo, essa expectativa, ela seja mutável, ela seja volátil durante o período do relacionamento. Toda vez que a gente inicia um processo de relacionamento, a gente está com a expectativa de ser atendido, mas depois essa expectativa muda. Eu preciso ser bem atendido para manter esse mesmo desejo de permanecer com aquela empresa que iniciou o seu contato. Então, se hoje eu tenho, por exemplo, um espaço físico, por exemplo, e faço esse atendimento por ali, é importante que eu entenda, por exemplo, quais são as formas e os desejos que esse cliente tem ao atendê-lo. Mas hoje é muito comum a gente observar isso através das redes sociais. A rede social acaba trazendo para a gente um canal de comunicação muito forte. Então, entender como é que essa relação se dá e talvez até construir estratégias para esse bom atendimento também faça parte desse desejo. Você fala sobre entender os desejos, as dores, as necessidades do cliente. É importante entender, mas a pergunta é como entender. O que é que tem que ser feito para que isso aconteça? As pesquisas de mercado é um grande instrumento. A estratégia empresarial bem definida, principalmente com a ação de marketing e comercial, também precisam ser desenhadas. A sua equipe precisa ser treinada, capacitada ao entender quais são as formas pelas quais eles podem agregar valor a esse cliente. Então, todas essas estratégias, todos esses mecanismos, eles precisam ser implementados para que você consiga depois reter esse cliente e fazer com que esse cliente permaneça fiel ao seu negócio. Tem estratégia, André, para poder monitorar a satisfação do cliente? Tem como fazer isso? Tem. Como é que dá para fazer? Veja, a gente falou sobre canais físicos, ambiente físico. Então, é muito comum ações simples, como por exemplo, toda vez que seu cliente chega na sua loja, você pergunta de que maneira ele ouviu falar da sua loja e você passa a tabular isso, reconhecendo que ele pode ter ouvido de algum amigo, ele pode ter visto isso em uma rede social, ele pode ter passado e ter visto um letreiro. Isso é extremamente importante porque você começa a entender qual é o canal que tem chamado a atenção do seu cliente. Agora, para além disso, por exemplo, se você está dentro de uma rede social, é muito incomum você fazer pesquisas mesmo, onde você consiga entender a partir da interação, do seu desenvolvimento, do seu conteúdo, de que maneira esse seu cliente, ele entende ou qual tipo de rede social mais o atrai ou de que maneira ele conseguiu chegar até você. Então, as pesquisas de mercado, elas, de alguma maneira, elas mudaram um pouquinho o seu comportamento em termos de prática. Antigamente, a gente tinha essa dinâmica muito física do contato direto com o cliente. Mas hoje, com as redes sociais, com todo o campo que a internet pode nos proporcionar, isso facilitou esse contato e deixou ele também mais barato, facilitando então para o empreendedor. Em que proporção e de que forma o sucesso do meu empreendimento, por exemplo, está de fato ligado ao meu cliente? Em que proporção é essa ligação? Perfeito. Um cliente bem atendido, ele volta, ele permanece retido, fiel, ele passa a comprar mais do seu produto, ele passa a ter mais frequência de relacionamento, ele passa não apenas a comprar mais, mas ele passa a indicar para outras pessoas. Então, isso acaba gerando maior volume de vendas para o negócio. Esse cliente também, uma vez que estabelece esse relacionamento, ele passa a divulgar a sua imagem empresarial. Então, isso tudo reflete de forma direta, indireta, a receita da sua empresa. Normalmente, a gente fala que as pesquisas trabalham com a ideia de que a cada 5% de clientes retidos, isso pode gerar normalmente 95% de lucro para o seu negócio. Existe uma máxima, André, que a gente ouve muito e eu particularmente sou de Itabaiana. Sim. Então, lá em Itabaiana o pessoal diz, olha, a melhor propaganda, que não é nem propaganda, é publicidade, né? Perfeito. Mas a melhor publicidade para a minha empresa é atender bem o meu cliente para ele sair daqui satisfeito e falar bem da minha empresa. Lógico, existem outros caminhos também, redes sociais, outras formas de fazer publicidade, inclusive anunciar na TV. Inclusive, vem um para cá, né? No sim aqui. Mas, assim, essa máxima é bem verdadeira, né? A satisfação de um cliente puxa outro, né? Perfeito, perfeito. A gente geralmente diz que o cliente que sai insatisfeito, ele acaba falando para muito mais pessoas do que aquele cliente satisfeito. Agora, ainda que a gente entenda que essa relação é menor, ela é muito positiva, né? Porque quem é que não quer ouvir de alguém que já conhece, que tem uma relação, de um amigo, de um parente, enfim, que comprou em um local, que adquiriu um serviço e naturalmente ele ficou satisfeito e ele recomenda. Então, a gente pula etapas comerciais de convencimento, a gente pula etapas comerciais de ter que esplanar produto e serviço para outras pessoas que não têm esse conhecimento e isso acaba gerando uma rapidez no volume de vendas que, se todo mundo soubesse, gastava muito com essa ação de atendimento, de acolhimento ao cliente para que isso se reverberasse em ações comerciais. E, claro, o inverso também vale, né? André, você acabou de falar sobre isso. E aí, outra máxima que a gente usa bastante é que notícia ruim corre rápido, né? Rápido. E aí você já colocou para a gente que se uma referência positiva de um cliente, ela tende a ser passada para um outro cliente, uma referência negativa é passada para mais clientes ainda, né? Reverbera ainda mais. Então, o inverso também vale, né? É importante observar isso, que um cliente satisfeito pode prejudicar muito a empresa. Perfeito, perfeito. A gente não pode se comportar como algumas empresas ou organizações no ato da conquista do cliente insistem, né? Principalmente brasileiros que são acostumados a receber diversas ligações por dia de situações diversas que, enquanto você não se torna cliente, aquele desejo, aquela ânsia por aquela empresa em transformá-lo, ela é intensa. A gente gostaria de ver essa mesma intensidade no momento em que você está atendendo, ou seja, ele se transformou literalmente o seu cliente, da mesma maneira que isso vai se reverberar no final do momento do seu relacionamento com ele, quando ele está próximo a encerrar o ciclo inicial, né? Se for um caso de serviços, e ele pode voltar então a tomar mais uma vez o seu serviço, se tornando fiel. Então, esse processo de intensidade que muitas vezes a empresa, ela gasta só no início, ela precisa ser mantida durante todo o relacionamento, fazendo com que esse cliente entenda que não foi apenas um caso de amor inicial, mas que ele entenda que esse cuidado é um cuidado que faz parte da cultura empresarial. Olha, eu vou falar para vocês, inclusive trazendo aqui a minha experiência como cliente que sou, né? Todos nós somos clientes de alguma coisa, de algum serviço, de algum produto. Às vezes, para nós clientes, é até mais importante, em alguns casos, claro, a forma com que a gente é atendido, o relacionamento que a gente tem dentro daquela determinada empresa, do que mesmo o produto. Às vezes você até, não, eu consigo abrir mão aqui desse percentual de qualidade do produto, pelo menos lá eu sou bem atendido, sou bem recebido. Então, isso é muito verdade. Agora, como é que funciona, por exemplo, no caso de uma loja, uma empresa que tem preocupação com o cliente e quer, por exemplo, estabelecer um canal direto com o seu cliente para, por exemplo, receber dicas e recomendações? Porque, às vezes, a gente tem essa situação. Pode ser por um funcionário que não está no dia bom, ele pode ter atendido mal, ou você pode estar insatisfeito porque você sempre consome aquele produto, mas naquele dia o produto foi mal executado, foi mal colocado à sua disposição. O empreendedor que tem essa preocupação de receber esse feedback do cliente, qual o melhor caminho para criar essa relação e fazer com que o cliente consiga desabafar, digamos assim? Perfeito, perfeito. É importante que a gente entenda que esse processo não pode virar um muro de lamentações. Para alguns segmentos isso é muito difícil. E, obviamente, a gente não está querendo colocar todos eles no mesmo patamar. Mas olhando principalmente para as ações relacionadas à saúde e com as devidas restrições legais que existem, a gente não pode necessariamente fazer apologias a alguns tipos de tratamento em função dessa lógica do antes e depois. Então, perguntar para o cliente como está normalmente requer, para aquela lógica específica, um certo tipo de cuidado. Mas para outras, que a gente já sabe que é um tipo de relação mais prática, mais simples, onde o produto está ali muito claramente sendo colocado, o cliente vai lá, pega, há uma compra em função de um impulso, inclusive. Isso são ações simples. A maioria das empresas gostam, muitas vezes, de pensar em ações mais complexas. Mas apenas um papel simples com opções de como foi que ele chegou até a nossa empresa já identifica como foi que ele abordou e chegou à nossa marca. Enfim, mas uma vez que ele comprou, eu posso determinar em processos empresariais o ato de entrar em contato com esse cliente, perguntar se ele se sentiu bem atendido, se ele entendeu o nosso atendimento como um atendimento cortês, se ele indicaria o nosso estabelecimento para outros lugares, se de alguma maneira ele quer deixar algum tipo de sugestão. É importante que hajam pequenas e poucas perguntas. É muito comum que as pessoas não se sintam bem fazendo grande lista de perguntas, ou estejam ali respondendo diversas questões. Então, é muito importante que se sinta, de alguma maneira, pesado nesse ato de estar respondendo. Mas são mecanismos simples que, quando no presencial, podem ser feitos dessa maneira, assim como podem ter outros tipos de mecanismos, como simples botãozinho ali do lado do caixa, dizendo, ó, como foi que você se sentiu nesse ato de comprar o seu produto? Você ali tem três opções, clica nas três opções, e depois você tem uma análise de dados que vai trazer uma estatística muito simples e clara para a sua empresa. André, quero muito te agradecer pela presença, sempre com conceitos esclarecedores, com ideias bem claras, com a didática muito interessante também. Obrigado por estar aqui com a gente e excelente semana para você. Obrigado, meu caro. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Obrigado à turma do Balanço Geral. O Grupo Gabiô já faz isso há 14 anos e, naturalmente, agradece o carinho sempre do Balanço aqui conosco. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Lucas.